Vamos chamar as baritacas. Chama aí, amor. As costas mais dessa volta que da minha. Fred! Olha o tamanho dos carcará ali, fi, ó. Porque os carcará são lá de Itu. Olha lá o tamanho dos carcará. Tá vendo lá no chão? Ah, é? Você já vê os lá? Já. Fred! Fred! Olívia! Tem nem sinal de baritaca. Ô, Fred! Carcará tem. As maritacas voltaram E eu também voltei Volta pro velho ninho Que um dia aqui deixei Nem sombra de maritaca Nem de nada Nossa, tem umas bebês errando numa lonjura Na fundura Fred! Olívia! Tá na fundura Vem, amor! Vem, Fred! Olha elas ali, ó. Vem as voando aí, ó. Olha a lonjura que elas tava Vem, amor! Eita! Cadê as maritacas? Vuuu! Olha lá, ó. Vai avançando os periquitos. Fácil não. Briga não. Vem, Fred! Vem, Olívia! Olha os periquitinhos, que bonitinho. Fred! Vieram de longe, viu? Olívia! De bem longe. Que mamãe... Vem cá que mamãe vai fazer carinho nesses. Fred! É assim, você chama, aí elas vêm, pousam numa árvore Quando dá na teia 10, as desce. Como a gente mora aqui, não quiser descer, não desce, né? Vamos lá de Badaave, ver se elas vão na Clisse. Elas gostam muito da Clisse. Olha elas lá. Aí, chama ela, amor, que ela vai no céu. Olha lá, ela lá, ó. Tá a paloma junta lá, olha. Tá vendo a paloma junta? Não dá pra filmar, ó. Vem, paloma, vem! Vem, paloma. A paloma, tá a pomba e as maritacas juntinho no mesmo lugar. Olha lá, a paloma voou. Não, aquela não é a paloma, não é? Não é, não. O Fred tá ali, ó. Aí, Fred. Vem, Fred. Vem, mamãe. Vem, amor. Vem, namãe. Vem. Vem, Frederico. Tá vindo. Bom que o bicho tem o tempo dele. Aí, ó. Eita, que bonita as maritacas. Vocês estavam longe, hein? Foi passear na lonjura doida? É. É. Você foi passear numa lonjura doida, meu bem? Vocês vieram de muito longe. É. Vem pro ombro do pai agora, fazer bagunça. Deixa eu ver se aí é o Fred. Aí, Fred. Fred. Você tava numa lonjura doida, meu bem. Ai, ai, Fred. Não tem nada pra te dar aqui. Nem uma comidinha, né? Vamos lá que eu vou dar uma comida pra vocês. E vocês voltam pra lá, pra voar bem pra longe. Isso aí. E vocês voltam pra lá.